Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal Murilo C.B.O. Magro e hoje Nós vamos aqui estar Com mais um tutorial Tá mostrando aqui mais um tutorial De Gold Simulator Um jogo bem maneiro E bem chatinho Não, não é chatinho não, o jogo é bem maneiro E legal, palhaço É Eu tô sem palavras hoje Porque no nosso primeiro tutorial De Gold Simulator Esse daqui é o nosso segundo tutorial Eu tô mostrando cabra boa Primeiro tutorial foi A cabra Demoneca, pode ir lá Ver o vídeo, tá bem massa A cabra demonica a gente desbloqueou Vocês aprenderam Se você assistiu o vídeo Então você tá com sorte Porque você já conseguiu a cabra Então Deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho Para receber todas as notificações Daqui do meu canal Deixa o like Ahm Tem que mais Tem que mais Tem que mais Foi a regra Quem assiste meu canal Bastante já sabe, né Ou quem assiste meu canal Se você é novo, bem-vindo Bom Primeira vez que eu tô falando Se você é novo, bem-vindo Ai, senhor Bom Não ligue pros meus vídeos Meus primeiros vídeos Meus primeiros vídeos Foram muito bostos Mas teve muito visual Muito visual Teve alguns Bastos Foram os meus primeiros vídeos Então teve mais visualização Teve mais Likes E não teve dislike Bom, né, mano Bom Compartilha esse vídeo Pra todos os seus amigos Pra todas as redes sociais Fala pro seu amigo Se inscrever aqui no meu canal Ativar os Manda pra todos os seus redes sociais Pro seu Facebook Pro seu Instagram Pro seu WhatsApp Pro seu amigo Se inscrever Fala pra ele Se inscrever aqui no nosso canal Que vocês não me ajudam Eu falei o que, mano Eu sou amigo Eu sou legal com vocês Que eu falei Se vocês me ajudassem muito Vocês não adoram nada Só me ajudam de like Eu quero um inscrito também, mano Pode até ser like É até bom Também Mas inscrito é melhor, mano É a parte mais importante Vocês não fazem Então Se inscreva Né Pra gente chegar logo Os 100 inscritos Que eu tô esperando Bastante Tô esperando muito 5 mil, mano Os mil, mano É muito difícil Mas é muito difícil Porque é muito difícil Porque é Vou me esforçar muito Então Estou aqui no meu PS4 E vamos lá, mano Porque a gente precisa Começar esse tutorial logo Porque vocês vão estar Aprendendo hoje A conseguir a cabra do tornado É muito maneiro essa cabra Simplesmente Vocês não vão se decepcionar Muito massa Muito massa mesmo Então Vamos lá, mano Primeiro de tudo A parte mais A parte dificinha A primeira parte É um pouquinho complicada, tá Se precisar É só um pouquinho bom, tá De parkour Não é um parkour de pular Mas, ó Tá aqui na cidade Esse mapa aqui É pago pra celular Pro PS4 Não é pago Não é pago Pro PS4 Então Ó Você nasce aqui Nesse túnel Aqui, né Ai, caraca Minha bunda Ai, ai Mano Eu fiz sem querer manual E eu dei mortal E eu errei E mentira Bom, galera Eu vou estar ensinando aqui Também Que está uma missão Que o jogo desafia É O cubo de açúcar É bem fácil, mano Tive que descobrir no vídeo É tão fácil Eu fui muito lerdo, mano Eu passei várias vezes no cubo Então, mano Primeiro de tudo Você vai se comparar aqui, né Você vai nascer assim Aqui no túnel Quando você descer Você vai vir aqui, olha Você vai olhar pra esse lado Você vai ver mais bandeirinha aqui É só pra multiplayer Você vai ver aqui Você vai ver aqui Tu sobe, mano Tu só sobe Ó Você pode dar de cara aqui Olha Com um cemitério, velho Ó Esse é o cemitério do jogo Top, né, mano Top Vai ter um troféu aqui E um bloco Um bloco do Minecraft Que é uma missão É pra conseguir É pra conseguir O bloco Normal É, o bloco de Deixa eu ver Um do cemitério Tá de pedra Um atrás da árvore Perto do parque Tá de madeira E um Perto da pista de skate Com um mini game Que eu esqueci o nome Tá por aí na grama É um bloco de grama Bom O que importa é Se você ir pro cemitério Você tá fazendo o caminho errado Não é no cemitério Ó Você vai seguir nesse caminho mesmo Você pulou o caminho Ó Vem nesse caminho Ó Vem nesse caminho Marrom Quando tu vê uma pessoa dançando Tu caga pra ela Tu vem Tu sobe Essa escada, mano Essa aqui, ó Vem uma pessoa ali dançando Não liga pra ela E sobe a escada Do lado Dessa daqui, ó Essa daqui Vem essa escada Aí Nós vamos subindo 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 Não aguento mais falar Subindo Você vai comparar aqui Com um pouquinho ali Bem estranho, né, mano A estátua do vento Sim Você vai Lamber E mete no pé Pronto Mete no pé daqui Esquece aqui, mano Esquece aqui, galera Isso daí Isso daí Tudo que Tá tudo destruído Fui eu Ó, galera É mais fácil Com a cabra Anjo Porque ela voa Ó Tu vai andar Ó Tu segura O triângulo, ó Pei Pra celular não tem essa cabra Que pena, mano Mão sacanagem Mão sacanagem Ó, ó, ó Bom, vamos lá, né, mano É mó sacanagem É mó sacanagem no celular Não ter, mano Mas no celular tem cabras melhores Do que aqui No Playstation Eu tenho muita cabra Eu já desbloqueei a cabra Do tornado Ó, galera Você vai ali, ó Perto do parque O que que tu vai fazer, mano O que que você vai fazer Vai pra pista de skate Que a gente já passou Eu sou muito burro Essa é a pista de skate Uma pista de skate normal Calma aí Onde? Galera Esse diamante Eu não entendi Mas eu pego toda hora Mas Não tem nada a ver Com o tutorial, tá? Não Lembrem Eu também vou ensinar Uma missão O cubo É açúcar Só tem aqui Nessa parte Eu acho que só tem Nessa parte Não sei Vamos lá, mano Ó, senhor Ó Olha que estátua do vento Vagabunda, mano Fica me esperando lá em cima Quando tu subir aqui, velho O que que tu vai fazer Só bem mesmo De uma luz Fica subindo Vem aqui, olha Vira Vem aqui nesse caminho Se é isso Não se comparar Com as mesmas tochas Da cabra demoníaca Do ritual Você bota Essa estátua Aqui em cima Larga ela E pronto Encontrou O altar do vento E olha o que que tu diz Pelo que Ó, galera Não é assim Ó, tiro a cabra É assim a cabra Aí você aperta o Se você estiver no celular Você aperta o pole E se você estiver no Playstation Você aperta O Deu Olha o que que acontece Mano É a mesma coisa que a cabra demoníaca Mas só que É muito mais forte o poder, cara É mó sacanagem, velho Porque a cabra demoníaca é mais difícil Muito mais difícil de conseguir Ó, meu Deus Agora galera Isso acontece também com a cabra demoníaca E com todas as veias especiais Menos com a cabra anjo Porque só funciona se você voar Tipo, você pular e pular nada Você deita Olha o que acontece Olha, mano Mano, tu vai voar, velho Amei E mano Tu não tem como Tipo, mudar É, tá meio bugado aqui O meu Tô com sorte A demoníaca é muito comum de fazer isso, cara A demoníaca é muito comum de isso acontecer, velho Mas bom Debloquei Vocês desbloquearam aí, né Eu espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha ensinado certo É claro que eu ensinei certo, mano Esperava que eu tenha ajudado vocês, né Porque vocês tenham conseguido Ou o seu áudio Ou tipo, o seu áudio de vocês é mais utilizado Que vai te ensinar isso Então Vocês viram o vídeo errado Mas deu visão O vídeo não soltou, né Galera, tô invisível Galera, eu só peguei um fogo E acho que só tô invisível Eu vou cair na água, né Caraca, mano Isso parece muito uma cena de primeira pessoa E é uma cena de primeira pessoa Eu buguei Boeira Meu Deus, tô bugado Ah, tá, voltou Eu não tava vendo a cabra Se vocês tavam vendo Comenta aí, mano Você comentar no vídeo, velho Você nunca comenta, mano Mano, só tem Esse daí que comenta São meus amigos Que eu conheço na vida real Quero vocês, mano Eu quero vocês, velho Também Ai, ai, ai Que bom, né Então, galera Esse foi o vídeo Eu espero que eu tenha ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Ih, galera Era um troféu, mano Deixa o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber todas as notificações Como é inscrito aqui Para o nosso canal Que massa Que massa Que massa Que nós precisamos Nossa, mano Eu já vim aqui, velho Eu não conheço aqui Esse lugar Eu não conheço Então, galera Esse foi o vídeo Como é inscrito aqui Para o nosso canal A gente saiu logo De 54 inscritos E Nossa, mano Que legal Estranho Agora Estranho Tem muito Então Envie esse vídeo Aí Então, galera Caraca, mano Eu tô muito boado agora Estou muito Sem pausa agora Porque a gente conseguiu De novo Essa cabra, mano Ah, mano Não, mano Eu confundi com o outro Especial de outra cabra Então Bom, galera Esse foi o vídeo Ó Como é Mano Não é comenta Ah, aí Compartilha esse vídeo Para todos os seus amigos Para O seu Facebook Para o seu Instagram O seu amigo Também O seu WhatsApp Para as pessoas Só tem um contato Manda para essa pessoa É uma desconhecida De qualquer jeito Só manda Ela se inscrever No meu canal Dá o like Nos vídeos Não, não Galera Se você não conhece Essa pessoa Não fala com ela Não faça isso Que eu falei Tá Isso foi muito Isso foi brincadeira Tá, galera Porque essa pessoa Pode ser bandido Então Não fale Então Tipo Se você tem um contato Diferente Expluio Não conhece Essa pessoa Primeiro liga Para ela Para ver quem é Mano Se for uma pessoa Diferente Tu desliga Na hora E tira o contato Vai pegar o contato Seu amigo Manda se inscrever Aqui no canal Então Mano É isso To eat